Guys, o negócio é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou fazer uma reforma aqui no meu quarto eu vou mudar algumas coisas daqui, porque eu sempre gosto de dar uma inovada aqui no meu quarto eu tô vendo que tem algumas coisas coladas na parede que eu usei o ano passado da escola, que foi da primeira série, que é o primeiro ano tem um calendário lá e eu sei que esse ano vai mudar, então já vou tirar isso daqui vou tirar algumas coisas que eu deixei grudado aqui na parede tem a mesma coisa de lá, porque antes eu ficava lá e depois eu comprei outra mesa e mudei pra cá e vou dar uma reformada aqui pra dar uns novos áreas, pra dar mais uma motivação e que também eu achei que tá ficando meio pequeno essa mesa eu acho que eu vou chegar um pouco pra lá o Zoe está arrumando ó, ó, ó o que que ela tá arrumando será hein guys mas olha aqui pra vocês verem como é que tá ali tem algumas coisas coladas, eu quero tirar aquilo dali dali antes eu colocava uma softbox bem grandona aqui, por isso que eu cheguei essa mesa pra trás por causa que eu usava uma câmera que ela não tinha um ISO tão bom e eu precisava de uma luz forte pra me iluminar aqui no quarto então já que eu não preciso mais, eu vou chegar essa mesa pra lá e tenho mais um pouco de espaço no quarto de cá eu tô pensando em tirar essa luz daqui, dar uma inovada quero tirar aquelas coisas dali também, que tá ali, tá vendo, grudada ali e vou ver o que eu vou fazer aqui no quarto hein e a Zoe tá aqui me ajudando né Zoe com apoio moral né Zoe é é é é ó, aqui assim que ele desgruda, ó tá duro mas ó, olha aqui o brisguizinho dele que segurava acabou saindo e aqui como é que ficou minha mesa, vou tentar arrancar isso daqui agora nossa estragando tudo na mesa, tô vendo isso aqui, ó meu Deus como é que eu vou tirar isso daqui, vou ver se eu pego um pano, um passo aqui pra tirar esse negócio branco daqui e eu vou tirar também e eu vou tirar também mais esses dois daqui, ó, tá vendo esses dois daqui, vai sair daqui porque eu não tô usando eles mais nossa, aqui risquei minha mesa com vontade aqui, ó ah não, fiquei triste agora aqui guys, ó, consegui tirar isso daqui, ó esses brisguizinho brisguizinho, nem sei porque eu tô falando isso, mas mas esse daqui que eu usava chama passa fio ou organizador de fio que eu grudo assim, ó e coloco todos os fios que eu preciso tipo assim, o carregador de celular fica grudado aqui e é só eu puxar e colocar no celular que dá certo eu tirei desses dois negócios aqui e falta só tirar desse aqui também né, o a fita dupla face que fica nele aqui e esse negócio precisa tirar pra eu colocar uma dupla face bem melhor do que essa daqui essa aqui é muito fraca e essa aqui de mim é bem melhor e aí o que eu vou fazer, o que eu tô precisando fazer ó, vou chegar essa mesa pra lá e ver o que eu faço mas acompanha isso comigo aí bora ver essa jornada porque eu acho que vai ficar bom vai ter mais espaço que no meu quarto e vai dar uma inovada pra 2022 então vai então, né ué, o que que aconteceu? ela tomou um susto ali na janela, guys deve ter ventado nela ela tomou um susto, né, zé vou tirar essas coisas daqui meus livros e vou tirar também esse tripé vou tirar esse light fan como é que chama isso aqui mesmo? esqueci até o nome disso aqui é... ring light beleza, agora vamos colocar a mesa mais pra frente lá pra ter um pouco mais espaço pra cá só bora tirar minhas lentes daqui tirar meu... reloginho colocar todos aqui em cima, guys essa impressora daí onde eu vou botar ela? deixa eu ver o que eu posso fazer vou ver o que eu faço com ela tá vendo, guys? mudança é esse jeito aí agora eu vou botar essa mesa lá vou colocar com uma mão mesmo só pra eu gravar aqui pra vocês verem, ó puxar aqui para que minha mesa não quebre essa mesa aqui eu acho que eu paguei 90 reais nela foi muito barato e eu tenho muito medo dessa mesa já aí porque ela é bem frágil mas é útil dá pra usar e econômica também pronto puxei pra cá olha, agora tem encostada ali, ó tá com um pouco mais de espaço agora vamos ver como é que eu vou fazer pra colocar a impressora ali também agora tem que ver vamos lá como é que eu vou conseguir colocar isso daqui desse lado de cá, ó ela não vai caber ou vai? ó, tá entrando vamos ver ó, ela até que foi mas não não vai dar guys, não vai dar pra deixar isso daqui aqui vou ter que pensar em outro lugar pra deixar isso daqui não vou pensar daqui porque precisa ser estratégico que essa gabita tem nas coisas que eu uso praticamente todos os dias tem que ver guys, eu tava pensando aqui de eu colocar as coisas tipo assim, ó desse jeito aqui eu vou colocar minha mesa ali e de cá, ó vira, vira colocar esse criado só que aí eu vou perder esse espaço de cá se eu precisar mexer num computador de cá e outro computador de cá eu não vou conseguir então, eu tava pensando em o quê? eu puxar a mesa um pouco pra frente e chegar lá tudo pra lá que aí eu vou ter um espaço bem grande de lá entendeu? e aí eu vou colocar esse criado de lá com a impressora do jeito que tava mesmo e vou dar uma organizada melhor olha a Zoi procurando alguma coisa, né Zoi? Zoi, o que você tá procurando, Zoi? o que você tá procurando? tá farejando alguma coisa não sei o que é não mas é isso então, eu vou fazer o seguinte eu vou puxar essa mesa pra cá chegar lá pra lá e colocar o criado de lá já volto então, guys olha aqui, guys ó, pensa comigo se meu notebook fica aqui e a entrada dele é de cá então, tem que fazer um negócio pro fio ficar aqui, né? correto? mas eu não sei acho que eu queria colocar um pouco mais pra frente mas ele não ia ficar ligado tem que ser aqui mesmo então, bora, vai vamos pular esse separador de fios ou organizador de fios bem aqui aí o fio vai ter que passar aqui fazer uma curva e vir pra cá conectar mas é o melhor que eu achei até agora eu acho que vou deixar aqui mesmo então, vai tirar aqui a dupla face bora, bora, bora pronto agora, vou botar ele aqui aqui mesmo ou menos aqui mesmo foi, agora não tem volta agora é isso foi desse jeito aqui mesmo e já aproveitar vou pegar o carregador do Mac que é o tamanho da fonte e já vou deixar ele pré-setado já já vou colocar ele aqui debaixo da mesa e deixar ele plugado ali porque quando precisar carregar é só puxar o fiozinho e conectar no computador que ele carrega é muito mais prático isso é a melhor forma que eu achei na verdade e essas coisas aqui são baratinhas eu acho que eu paguei uns 5 reais em cada um não sei acho que foi mais ou menos isso mas você encontra facilmente no Mercado Livre guys, agora eu vou lá embaixo pegar um plug que eu deixei lá embaixo que eu esqueci vou lá, pegar rapidão deve estar muito claro pra vocês agora mas calma aí que já vai ficar normal de novo e aí David Jackson você não foi lá não? a mãe foi sozinha? é, por causa que eu não podia ficar no carro sozinho que eu tenho trauma trauma do que? de ficar no carro sozinho por causa que teve uma vez que a mamãe foi na farmácia aí eu fiquei sozinha no carro como que a farmácia demorou muito eu não sabia fiquei com trauma dela ter ido embora por isso o David falou que uma vez ele foi na farmácia minha mãe deixou ele lá ele achou que minha mãe tinha fugido não, a televisão está até ligada aqui peraí deixa eu desligar isso daqui passando perdido no espaço é um filme de astronauta olha aqui já assisti ele é um filme bem futurístico e é até que bom só que eu não estou acostumado a gravar com o Gameball e aí ele fica girando eu viro assim ele demora a vir eu viro pra cá ele demora a vir mas vai dar certo esse dá aqui ó achei bora lá pra cima aqui guys ó esse plug aqui branco é pra eu poder ligar a ring light nele e ligar aqui no meu na régua régua de energia pronto guys olha aqui até agora tá ficando assim meu computador tá aqui meu iPad tá ali eu acho que eu vou colocar o meu making tripé aqui que fica bem legal eu vou deixar aqui fica bem nas mãos e eu deixei minha mesa do jeito que tava porque eu não achei uma configuração boa pra ficar e aí eu deixei assim desse jeito mesmo só que eu arrumei em vez de eu colocar ring light de cá eu coloquei lá atrás pra ter mais espaço que eu vou deixar o tripé que eu uso pra gravar reels ou tiktok em kawaii e agora falta arrumar essa parte de cá que ela é um pouco mais complicada eu acho que eu vou tirar aquela luz dali eu acho que eu não vou usá-la mais só vou deixar o Empire State Building que é esse prédio aqui meio aqui em cima o violão queria ter um suporte pra deixar ele em pé aqui do lado pra não ficar ali em cima pra ficar fácil pra eu pegar e tocar de vez em quando e ele pra cima eu acho que eu vou deixar a mesma coisa e aí o negócio que eu queria fazer é isso aqui pra quem não sabe é um carregado é Riderless da Apple que carrega o meu celular eu gostaria de colocar ele aqui pra colocar o meu celular de cá e ficar fácil acesso porque quando eu preciso carregar ele aqui no meu estúdio ele não consegue pegar o filtro ali e vir pra cá e vir aqui por cima ele fica curto porque o filtro ele é curto aí eu sempre deixo ele carregando aqui e era muito difícil porque se eu precisava usar o computador eu precisava pegar o celular eu tinha que ir lá pro outro lado do quarto pro outro lado do estúdio pra pegar o celular e ficar ali e depois voltar pra terminar e fazer as coisas que eu ia precisar fazer então o que eu acho que eu vou fazer vou usar aquela primeira tomada dali pra ligar o carregador e ver se o fio dele passa por trás e fica de cá porque aí eu coloco meu celular aqui e fica mais fácil acesso pra mim vou tentar fazer isso agora pronto guys consegui deixar aqui meu celular que aí se eu precisar pegar ele sai aqui aí se eu precisar colocar ele carregado de novo eu só coloco ele em cima ele gruda e carrega e tá lá na régua também então fica muito mais fácil desse jeito que eu deixei agora guys olha isso eu tava aqui né eu pedi pra ele ligar pro celular e como minhas coisas são todas interligadas começou a ligar no iPad olha isso aqui olha que louco tá ligando aqui sendo que eu pedi pro meu celular que tava na minha mão e ligou aqui eu acho o arxistema da Apple uma coisa sensacional fala com a minha tia aqui que ela vinha almoçar que já tá pronto oi tá na rua já tá bom então vou abrir o portão falou tá na rua já guys ó essa luz aqui ó ela é inteligente ela funciona pela Alexa e pela Siri e aí quando a gente faz um código aqui que é ligar desligar ela reinicia e fica branca e piscando também vou ligar aqui pra vocês verem olha pra você ver guys ó ela fica assim e fica piscando e eu preciso levar ela lá pro quarto da minha mãe que o Wi-Fi é melhor que eu tô aqui no meu quarto porque ela não consegue conectar no meu quarto e aí eu preciso ir lá colocar a cor que eu quero e voltar ela pra cá porque ela vai ficar certa olha isso então guys finalmente eu terminei de arrumar aqui o meu quarto e eu queria fazer alguma coisa mais diferente só que eu não consegui fazer por conta que o tamanho do meu quarto não ia dar certo e não ficou muito bom então eu fiz algumas mudanças leves mas acredito que tenha ficado um pouco mais legal que olha aqui como é que ficou eu deixei mais ou menos a mesma configuração só que a única coisa que eu mudei foi que eu cheguei na mesa pra frente empurrei o criado aqui um pouco mais pra trás pra deixar a impressora lá pra eu deixar o meu hub de celular aqui colocar o celular aqui em cima e carregar e aqui ficou o meu computador que eu uso pra editar vídeo pra fazer as coisas minhas que eu trabalho isso aqui meu iPad também com uma segunda tela e depois vai ficar desse jeito certinho não tem nada ali embaixo porque eu posso chegar aí não tem nada ali embaixo eu posso pegar minha cadeira chegar ela empurrar pra cá e mexer de cá empurrar pra lá e mexer de lá e aqui eu tirei a ring light daqui do lado eu acho melhor ficou dali caso eu precise gravar com o fundo ali atrás eu só apagar as luzes de trás e acender essa aqui que fica bom e esse tripé aqui que eu uso pra gravar vídeos rápidos que no caso são real o Tik Tok Kawai e aí eu só pego aqui e coloco o celular e fica muito mais fácil das minhas coisas aqui eu tirei as lentes que ficavam aqui agora eu coloquei aqui nesse espaço acho que ficou até melhor aqui mais organizado e mais protegido porque ele pegava sol e podia estragar alguma coisa nessa parte de cá eu não mexi muito nas coisas eu só mudei isso aqui um pouco pra cá eu arrumei aquela lâmpada que fica ali quando eu gravo ela fica mais ou menos aqui nem aparece aqui fica meu violão que caso eu não precise usar eu coloco ele lá em cima lá nas lâmpadas e aqui tá o poltrona de cá a mesma coisa que tava né deixei um criado aqui pra eu deixar a minha capinha do notebook e do iPad eu consigo guardar os dois juntos aqui em cima eu acho que eu não vou deixar aqui mas aqui tá o meu gimbal eu acho que eu vou colocar ele aqui atrás como sempre fica só que eu levo ele pra lá pra carregar e aqui é a minha estante de carregamento que eu carrego minhas câmeras minhas baterias meu drone na verdade e todas as minhas outras coisas e meu quarto ficou desse jeito assim galera legal a geral dele as pessoas na área que entram já vê assim e ficou legal né minha parte dele tava aqui deixei esse parálise mantindo a mesma configuração o relógio que ficava aqui eu coloquei ele de lá coloquei essas coisas aqui também o Insta 10K também coloquei ele e ficou mais ou menos desse jeito e galera o seguinte o vídeo foi esse espero de verdade que vocês tenham gostado eu esperava mais da minha organização queria mudar algumas coisas só que como eu disse não deu certo por conta da dimensão do quarto e das coisas que eu tenho lá dentro se você gostou desse vídeo não se esqueça de deixar o like aqui embaixo e também se você caiu de paraquedas nesse canal eu sou o João Vitor Ortiz e posto vídeo toda segunda quarta e sexta às sete horas da noite e também eu posto shorts que é o estilo meio que do TikTok aqui no YouTube todos os dias às seis horas da tarde então fique ligado se inscreva nesse canal para vocês não perderem nada que eu posto aqui e foi isso guys até o próximo vídeo obrigado valeu valeu